O prêmio do melhor técnico do torneio regional ele é gratificante porque ele visa qualificar e visa premiar o esforço dos técnicos. É claro que não vai escolher o melhor entre os técnicos, mas vai ser como um representante da nossa categoria. Então a gente tem que enxergar isso como se fosse alguém representando o trabalho nosso. Mais do que ele foi melhor que a gente, o nosso fomos pior que ele. Não, não existe isso. Porque muitas vezes a gente é voluntário, a gente trabalha horas e horas com os meninos, deixa a família em casa, a gente fica na escola trabalhando, ou agora como está remotamente, a gente trabalha de forma mais integral, mesmo dentro de casa, a gente precisa ter um espaço reservado para conversar com os meninos, para dinamizar as atividades, as ações. Então assim, isso é importante para valorizar e mostrar que é sim uma parte importante do torneio. Valorizar o técnico, valorizar o mentor, valorizar toda essa categoria que faz um trabalho espetacular com esses meninos, que possivelmente serão futuros técnicos. Ao mesmo tempo que a gente fica ansioso pelo torneio, pela expectativa do torneio, a gente sente um pouquinho daquela tristeza de ser remoto, porque os meninos queriam o presencial, como todo mundo quer. Mas a expectativa, ela está alta por querer a participação, por ser algo novo. Graças a Deus os meninos têm focado bastante no trabalho, têm evoluído muito e é bacana que é uma oportunidade, a gente tem que enxergar tudo isso como uma oportunidade, para a gente crescer, para a gente desenvolver, encontrar novos métodos de trabalho e assim, vamos embora!